Olá pessoal, mais uma questão aqui do Código Tributário de Guarujá, São Paulo. Quem não comprou os materiais ainda, corre, tá? São seis PDFs de questões para vocês adquirirem com preço absurdo, tá? Através deste WhatsApp na tela e também tem um link na descrição do vídeo, tá? Link direto aí, corre lá para adquirir. Dentre eles tem questões do Código Tributário, tá? Então não perca tempo já e adquira, ajudando aqui a pessoa que nos fala, tá? Na questão financeira e ajudando vocês aí a conseguir sua vaga no concurso. A critério da autoridade administrativa será obrigatória a emissão de notas fiscais para os estabelecimentos que utilizem sistemas de controle de seu movimento diário baseado em sistemas eletrônicos que expressam cupons numerados em sequência para operações e disponham de totalizadores, certo ou errado? Gabarito, a primeira questão de hoje, pessoal, está errado. Porque segundo o artigo 58, a critério da autoridade administrativa poderá ser dispensada em emissão de notas fiscais para esse tipo de estabelecimento, certo? Então, ó, poderá ser dispensada emissão de notas fiscais para quem? Que utilizem sistema de controle de seu movimento diário baseado em sistemas eletrônicos que expressam cupons numerados em sequência para operações e disponham de totalidades, tá? Para o fone. Ao dispensar emissão de notas fiscais, poderá exigir a autenticação das fitas e lacração dos totalizadores, certo? Então, tem aí o ônus, né? Questão 8, segunda de hoje. O imposto sobre serviço de qualquer natureza deve ser calculado pelo próprio contribuinte mensalmente. 1. Nos casos de diversões públicas, se o prestador de serviço não tiver estabelecimento fixo e permanente no município, o imposto será estimado e recolhido antes do evento, podendo haver, posteriormente, o confronto dos valores estimados e reais. 2. O imposto será calculado pela Fazenda Municipal anualmente. V. Verdadeiro. F. Falso. Letra A. Verdadeiro. Verdadeiro. B. Verdadeiro e falso. C. Falso e verdadeiro. O D. Falso e falso. 1. O gabarito da questão, turma, está na letra C. Verdadeiro e falso. O primeiro trecho ali foi revogado. Temos um parágrafo primeiro novo, né? Nos casos de diversão pública, lazer, entretenimento e congêneres, se o prestador de serviço não tiver estabelecimento fixo e permanente no município, o imposto será estimado e recolhido antes do evento, podendo haver, posteriormente, o confronto dos valores estimados a reais. Tá? E reais. Última questão de hoje. Quando o contribuinte quiser comprovar com documentação hábil a critério da Fazenda Municipal, a inexistência de resultado econômico, por não ter prestado serviços tributáveis para o município, deve fazer a comprovação no prazo estabelecido para o recolhimento do imposto. Voltei para finalizar o material de hoje. Aula bem rapidinha, né? Gabarita que está onde está correta. Certo? Artigo 61 na tela. Quando o contribuinte quiser comprovar com na documentação hábil a critério da Fazenda Municipal, a inexistência de resultado econômico, por não ter prestado serviços tributáveis para o município, deve fazer a comprovação no prazo estabelecido para o recolhimento do imposto. Gente, fique por aqui, tá? Até amanhã com mais questões. Se Deus permitir, tchau!